Fala galera, mais uma play, Ryder aqui, essa play vai ser como jogar contra Serafine, como jogar contra Serafine. Tem gente que tem essa dificuldade de jogar contra Serafine, porque no início ela é muito forte, ou seja, ela é esse player early game, né, que dizem. Ele não é o late game que fica forte no final, ele é forte no início, e com o tempo passando ele vai ficando um pouco mais fraco. Pra jogar contra Serafine, no começo então você tem que fazer o que? Ficar safe, fica safe, e deixa o inimigo tentar ficar gastando recursos pra cima de você, e você vai tentar não tomar dano dele aí no começo até o seu duo ficar forte, né. Eu fiz um duo com a Caitlyn, e a Serafine tava contra uma Shaya. Pra começo de jogo então eu vou fazer aquela build tranquila da Nami, que é só pra dar peel, não tem nenhum item pra dar dano. Deixa eu travar a tela aqui. E a Serafine, se ela for esperta, ela vai fazer o Echo de Ludo e o Rabadon, né. Que é uma build agressiva dela. Serafine pra dar peel, não funciona, ela tem que ser AP mesmo, tem que dar dano. Então, fica de olho aí, eu vou ficar tentando dar um poke, enquanto a Caitlyn vai farmando, e eu tento deixar ela mais à vontade. Tá vendo que tá entrando esses cisquinhos da Serafine? Ela tem ataque energizado, então os cisquinhos vão entrando. Quando tiver oportunidade aqui, eu também vou atrapalhar a Shaya. O foco não pode ser só a Serafine. Viu? Quem matou foi a Serafine. A Shaya não levou, então... Esse é o problema da Serafine. Ela é forte. Ela vai ganhar a kill. Porque ela já tá com dois... Duas kills. 2 barra zero. Mas, o ADC dela... Não vai ficar forte. Por quê? Ele não tá pegando das kills, é óbvio, né. Então... Você foca em deixar as kills pro seu ADC. E... Mantenha o seu ADC vivo. Tenta não morrer pro ADC deles. Deixa a Serafine... Fazer o jogo dela aí. Lá pro meio do jogo, ela não faz mais nada. Aqui a gente tá pegando quase nível 5. E já vai ficando mais difícil pra ela. Deixa eu deixar a câmera mais distante. O nosso top... Tá fazendo um belo trabalho lá em cima. Um Singed... Tem tempo que eu não vejo Singed em Singed tá fora do meta. E aí... Você vê a Caitlyn apanhando a Serafine. Mas a Shea não tá fazendo absolutamente nada. Eu vou tentar... Dar essa cura... Pra ela e... E deixar ela forte. Lá vem o Warwick. Se ele tiver a ult... Vai ser cancelado. Hum... Bom, pelo menos eu matei o Warwick, né? E agora a Lux vem pra matar a Shaya. Jogou bem. Cercou a Shaya. Pra você ver. Tá 5 versus 5 as kills. Quem tá com 3 barra 0 é a Serafine. Não adianta a Serafine ficar forte. Ela não vai fazer nada no final. O bottom turret está under attack. Que adianta ser uma Serafine com várias kills. Sacou? Aqui eu já vou tirando as wards. O nosso objetivo... Ali tá... Quase na contagem regressiva. A Serafine fechou uma... Redenção. Pra dar cura. Pro time dela. E ela fez um corta cura. Inteligente. Porque a Nami cura muito. E eu ainda não fechei nada. Eu tenho que voltar lá na base depois. 13 segundos pro objetivo. Nosso jungle tá fazendo blue. Já tá aqui próximo do dragão. E eu já fico mais próximo dele agora. Dragão da montanha. Bom pra gente aí. Vai dar essa velocidade aí pro time. É que... O Airwick foi neném, né? A Lux prendeu ele ali. Ele pulou muito cedo no pitch. A Lux estourou. O Atrox. Você vê. O meu ADC tá lá de longe. Batendo. Ninguém bate nele. A Shaya ficou fraca. Não tem o que o ADC deles fazer numa fight. Porque quem tá forte é a Serafine. Só que a Serafine não é... Não é AD. Ela não tem o dano constante. Ela é AP. Quem daria aquele dano constante é a... É a Shaya, né? Não adianta o suporte ficar forte. Aqui o time foi fazer o Aralto. Mas tava 3 contra 3. E eu cheguei por último. Não consegui chegar a tempo. Por sorte, o Sing era muito bom. Conseguiu levar 2 aí. Uma aqui ficou pro Jungle. Ótimo. E não resetou o Aralto. Olha a Serafine, cara. Serafine muito boa. Porém, ela roubou o Kill, né? Por isso que ela tá fortezinha. O ADC dela ficou fraco. Não adianta. Aqui você vê a build da... Da... Vex também. Já fez um Echo de Luden. Build padrão. Vai rushar um Rabadon ali mais pra frente. E a Alux. Também. Tá indo pro mesmo rumo. Builds parecidas. Só que a Alux tá mais forte. Pegou Kill. E o Warwick, ele tá meio perdido no jogo, né? Bom, a Vex só deu dano na torre. Não... Não tinha mais barricada pra ela levar. Seraphine salvou ela agora. E um Warwick apareceu pra... Atrapalhar. Eu acabei não conseguindo salvar a Caitlyn, mas também não morri. Então ficou um pra um. E a Alux pegou o neutralizado sobre a Seraphine. Ainda conseguiu mais uma Kill. Ou não. Conseguiu. Mas acabou morrendo pro Warwick. Aqui eu já tô voltando base, porque eu tô ferrado aí no meu sangue na mana. E aqui a partida já tem oito minutos de duração. Vou voltando base, enquanto o nosso jungle já faz... O Blue e a Caitlyn tá voltando lá pra bot lane. O jungle deles perdido, perdido, perdido. Eu acho que ele deu uma tiltada, né? Naquela primeira morte dele, mas ele vacilou. Aqui a Caitlyn safe, enquanto eu tô chegando. O segundo efeito do Blue ficou pra Alux. Ótimo, ela tá forte. Mais do que merecido. O Graves pegou. A Shaya desprevenida. E olha a onda. Olha a onda. Seraphine não conseguiu fazer nada sem a Shaya. Viu? Mesmo acertando a ult, a Shaya tá fraquíssima. O Graves aqui cercou o Warwick e ele voltou. Eu vou ali dando um... Um suporte agora na bot lane pra gente terminar de levar a torre. Aqui o jogo tá praticamente configurado já, né? Vitória pra gente, porque... A vantagem tá... A vantagem tá... A vantagem é a nossa. A DC dele está muito fraco. O nosso tá forte. E agora o Aralto vai nascer. Segundo Aralto do jogo. A gente vai ver se consegue. O Lux passou na Ward ali. Eu passei na Ward também. A gente não sabia dessa Ward. O time inimigo soltou o Aralto no mid. Alguém vai ter que ir lá matar. Senão vai... Vai levar a torre lá embaixo. E vai ficar só até um. Vai lá. Vai dar a cabeçada e vai levar a torre. Só que a Shaya vai morrer. Vamos ficar sem a DC pro objetivo. E a kill ficou pra Caitlyn. Meu Deus! Olha a Vex vindo lá... Do quinto. Pegou longinha essa... Essa ult da Vex. Só que aí ela se deu mal, né? Acho que a gente vai ter que Guivar esse Aralto. Ele já tá quase morto. O dragão tá... Tá mais pra gente aqui. Levamos. Aí já temos dois dragões, né? O que dá uma vantagem de dano pra gente significante. É aquele gold que não é gold, né? Um gold escondido. E... A nossa Caitlynzinha já está... Ui. Achei que ela tinha mais que eu... Tá com 1 barra 3. Tá... Tá fraquinho. Ainda tá fraca. Tô mais forte que ela. Praticamente o mesmo gold. Tô com 11 assistências já. Nossa, olha essa ult da Vex. Ela deu sorte que ela não... Não apertou pra ir. Que ela ia morrer de novo. Olha a onda. Hum... Que onda, meu amigo. Já era. Aatrox morto. Vex morto. Esse Singed joga pra caramba, né? Se você tem um suporte... Se você tem um suporte... Igual a essa Nami com um Singed desse... Facilita o game, né? Fala aí. Hum... Olha a ult da Seraphine. Pegou todo mundo. Mas a Lux soltou uma bota, meu. Bolha na cabeça dele. Mais uma kill pra Caitlyn. Ótimo. A Shaya deu uma splitada lá, mas... A DC não dá split ainda, mas a DC é fraco como ela, né? Não conseguiu matar ninguém. Um... Free kill aí pro Graves, que tá ficando forte. Olha a build da Shaya padrão, solar e canivete. E o Graves fez um corta-cura já também, meu. Já cortou essa cura que tinha na greva da Shaya. Ela fez botinha de vampirico. Não teve pra ela, não, hein? Não deu, não. A Caitlyn tá vindo por trás da Seraphine. E a Lux prendeu. Apagada. Ainda ia jogar uma bolha na cabeça dela. Que dia que ela ia sair viva daqui, né? Levamos a torre. A Vex não fez a diferença nessa partida. Nossa, a Lux era superior, hein? Nas fights. Ali não teve como ajudar, não. Morreu. A Trox tá curando muito sangue. Só sobrou a Shaya pra contar história. história. Vamos levar o Blue deles. E... Voltar a base, né? O Blue ficou pro Singed. Voltei base. Não, voltei não. Vamos levar essa torre, né? Melhor. Agora volta a base. Já levou a torre. A Seraphine não fechou o Rabadon. Ela optou por fechar Mandato Imperial. Inteligente pra dar peel, só que não adianta. Porque agora não tem luta mais na botlane, né? Ela tinha que ter dado a vantagem pra Shaya. A chave ficou 1 barra 5. Nossa, aqui ele já tá 3 barra 3. Ah, Vex acabou errando essa ult. Nossa. Bela ult da... Da Lux. Matança. Killing Spree. Fez um double aí. Ela tá de Red e de Blue. Muito forte. Muito forte essa Lux. Lux já tá 8 barra 3. Mais uma killzinha pra nossa ADC. Ih, não tem fight pra eles. Não tem ADC. Uma Nami e uma Lux. Até eu tô com kill agora. Fiz o Ace aí, rapaziada. O jogo aqui já tá com 15 minutos. Partida longa, né? Porque ninguém desistiu. Mas a gente tá bem superior aí no... Na game play. Aqui a Caitlyn ficou sozinha. Um erro dela. Tinha que ter ficado... No mid, né? E deixado esse split aí pra... Pro Singed, né? Eu fui tentar salvar ela. Fiquei muito longe do dragão. Perigoso da gente perder esse dragão aí. Nossa. E a Lux jogou. Fino, hein? Tirou onda ainda. E eu quase que pego o Warwick ali. Ah, Vex errou outra ult. Eita, Vex segueta. Aqui o... O Warwick foi ensaboado, hein? Conseguiu fugir ainda. Quem tava esperando ele lá? Graves. Gravesão da massa. E o Graves não para, meu amigo. E eu bufando todo mundo ali por trás. Quase. Quase que a Lux mata ela. Bom, agora a galera já quer fazer o Baron finalizar esse jogo aí. 16 minutos de partida. Partida é muito longa. Fica até ruim pra fazer o vídeo, né? Fica muito longo. E o Graves já começou a... A massacrar o... O Baron aqui. Será que ele jogou Redenção ali pra dar visão do... Baron. Ela vai tentar soltar o grito dela aqui, bem no finalzinho. Ah, Lux botou ela pra correr. Não vai ter como eles chegarem perto. O Baron é nosso. Vamos ver se eu consigo salvar a... Ela se salvou. Nossa, minha onda ainda pegou ela ali. Shaya. Apagada no jogo, né? Até eu tô no Killing Spray. Vai morrendo um por um. O efeito do Baron, a gente tá muito forte. Aqui vamos... Caminhando pro final do jogo. Levando a última torre aí. E a Lux ainda pegou mais uma aqui. Nexus ao chão. É isso aí. Como jogar contra a Serafine. Viu aí? Não adianta deixar a Serafine pegar... Não adianta a Serafine ficar pegando o kill. Ela tem que deixar o ADC forte. Se você for jogar de Serafine, deixe as kills pro seu ADC. Senão é isso aí que acontece. Aqui as estatísticas do jogo. Até eu fiquei mais forte que a Shaya, ó. Meu Deus. Coitada dessa Shaya. 1 barra 7. MVP aí? Pra mim, né? Quem mais jogou, nada mais do que justo, né? Espero que tenha gostado. Quem ainda não se inscreveu, ajuda aí esse canal a bombar. Clica no botão de like e se inscreva. O canal já tá chegando a 100 inscritos. Obrigado pra quem já se inscreveu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho